Então, fala aí galerinha do Perfect Exile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo algumas atualizações zonzinhas aí, só pra não deixar o vídeo um pouco parado aí o canal, tá? Hoje eu passei o dia inteiro farmando, passei o dia inteiro glambando, hoje foi um dia terrível pra história do Perfect Exile e da live do Batróis, eu acho que hoje eu perdi mais de 60 Divines em Crafts, Gambles e tudo mais aquilo que a gente sempre fala no Perfect Exile, né gente? Perfect Exile é um jogo que você farma, você tenta, eu acho que a emoção de você conseguir tentar pegar um item é o que faz a gente continuar jogando, com e se vai, com e se vem, né? A única coisa que você perde é a sua vida, né? Seu tempo, né? Mas eu acho que é divertido brincar, o conteúdo vai andando, a gente vai brincando, vai conversando, vai descobrindo coisas novas, certo? Eu tenho uma build sempre montada, né gente? Antes de começar a fazer essas brincadeiras, eu monto uma buildzinha legal, que ela é minha fonte, né? Então zerou a minha cunstice, que é a única cunstice que eu tenho agora, e a gente volta a farmar de novo, então a gente começa a correr Sanctum, a gente começa a correr as coisas, mas pra contar um pouquinho da trajetória das coisas que aconteceram, tá? Só pra ficar, porque as caras falam, ah, White List, né? Não sei o que lá, então vamos lá. Eu passo o dia inteiro farmando Expedition, certo? Aí eu tava lá com 150 moedas do Turgeon, peguei uma Divine, tá? Azar, Turgeon pode dar 10 Divine, Turgeon pode dar 2 Divine, Turgeon pode dar Mirror Shard, mas veio 150 moedas, 1 Divine, certo? Aí depois eu vim aqui na Gwen, falei com a Gwen, certo? Dá, tem umas ali, sei lá, uns 200 Astragalha, a Gwen tá difícil, tá bem nerfada, mas sempre tem aquela chance do Mage Blood, do Headhunter, do Voltasque, Governance, né? Mas também fracassei, também miserável. Aí o Turgeon tinha me vendido uns 150 destaques de deck, de valor de uma Divine, mais ou menos, tá? Que acabou que eu abri, também não dropei nenhuma cartinha boa, nenhuma cartinha de mais de 10 caos, tá? Então também a gente faliu ali, né? Então Turgeon e Gwen fracassaram. Aí o que aconteceu, gente? Eu tinha muitos Ubers guardados, né? Então o que eu fui tentar fazer? Falei, então vamos fazer Uber, né? Eu tinha umas 5 Maven, a gente fez 4 Maven. Meus melhores drops foi uma DD, Awakening e a DD Lightning, tá? Então também, 4 Maven, né? A Maven tem a possibilidade da Awakening Power, da Awakening Lightning, da Awakening Hanse, que também vale. Ela pode dropar uma Awakening Spell Echo, Awakening Bootstrike, mas são drops raros, é por isso que a gente faz a Maven. A gente faz a Maven porque ela tem essa chance, essa chance de dropar um item que vale 50 Divine, 40 Divine Progenitor, eu acho. Tem a Echo Forge, né? Mas são drops raros, gente. Muitos raros, por isso que o preço dela são elevados e é por isso que a gente corre atrás dela, tá? Mas também não deu nada. Eu tinha 4 Ubers Seer's. Eu dropei 2 Awakening Cast Wily Channeling, né? No mesmo... Certo? Também não rendeu nada. Mas o Seer's tem o Flask novo, que dá Explosion, tem a Thread of Hope massiva, que vale 20 Divine, tem a The Saver, que tem um valor razoável, certo? Sem contar que ele pode dropar qualquer Awakening também, né, gente? Awakening Spell Ecoma, né? Qualquer coisa aí também seria interessante. Mas nós fracassamos no Ubers Seer's também. Aí eu fui fazer o Ubershaper. Três Ubershapers, eu dropei duas... Três botas. Mas o Ubershaper tem chance de dropar Sublime Vision, né? E a Sublime Vision, se você pegar Hatred, é sem Divine, né? É um drop bem baixo, gente, Porque primeiro você tem que dropar. Depois ela pode vir em várias auras. Então, assim, é RNG, atrás de RNG, atrás de RNG, certo? Que é bem complicado também, tá? Depois eu fui fazer o Elder, tá? Eu fiz quatro Elders, eu dropei duas Watchers Eye. As duas... Pfff! Se pá tá até aqui por aqui ainda, eu acho... Aqui, ó. Essa daqui foi uma. Corrompi e a outra quebrou. E a outra bricou, né? Eu quebrei ela e joguei Val, quebrou, né? A pena de você jogar Val, gente, é que, assim, você pode pegar Corrupted Blood, Cannot Be Silence, dependendo se é a build, né? Pode pegar Mana Eficiência, pode pegar coisas legais, tá, gente? Mas, assim, dessa vez também o Elder falhou. Aí eu fui pro Uber Elder, tá? E o Uber Elder não me dropou nada, né? Eu fiz dois Uber Elder, os dois não droparam nada. Droparam um anelzinho, né? Mas Uber Elder, né, gente? Uber Elder pode dropar a Watchers Eye de Três Roles, Pode dropar a Void Forge, né? Pode dropar várias coisas que são bem interessantes ali dentro também, tá? E no finalzinho, foi o que mais doeu pra mim no dia de hoje, eu brinquei essa armadura aqui, ó. Eu tava tentando fazer ela. Eu dropei ela ao White, né? Por isso que eu quis brincar com a base. E fui tentar fazer uma armadura pra um ciclone futuro lá na frente. Mas Craft é uma parada extremamente complicada. Depende de RNG, depende de conhecimento, depende de sorte, certo? E a gente tava na última etapa dela, quando a merda começou a acontecer. Eu peguei o mod de mana, elevei. Peguei o mod de crítico, elevei. Fiz a junção. Sobrou o prefixo aberto. Eu craftei a Curse. Aí ela era uma armadura que tinha Curse. Menos 20 de mana, que é Not Beast Tuned. Crítico elevado de 1.8%. Só que ele tinha fechado meu prefixo. Com rolls ruins. E eu fui tentar soltar uma Null. E aí ele quebrou o crítico, quebrou a Curse, quebrou... Foi tudo de base, certo? E aí ela voltou a ser uma armadura branca que não vale nada com Double Influência, tá? Era uma armadura que valia 20 de Vine, mais ou menos. Mas, pô, era a parte final, né? Se você pensa, sete etapas. A gente tava na sexta etapa, cara. Era só polir ela ali. E aí, aquela chance, tipo assim... Eu tinha 10% na primeira, 20% na segunda, 30% na terceira e uns 80% de dar bom na fase 6. Mas, é RNG atrás de RNG. É por isso que quando a galera pergunta sobre craft pra mim, gente... Eu sempre falo que craft é uma coisa complicada, certo? Eu gastei mais ou menos umas 10, 12 de Vine em Currency pra craftar e saí com zero, né? Então, assim... Acontece, tá, gente? Acontece, mas eu acho que a gente continua brincando, tá? Eu não tenho planos ainda pra minha próxima build, mas já tô brincando com algumas coisas, planejando algumas piras. E vamos ver o que vai acontecer aí, então. Beleza, galerinha? Muito obrigado por ter a gente todo mundo aí. E um videozinho de enrolação, tá bom? E a gente vai conversando aí. Fui! Fui!